Em Arasatuba, a quantidade de voluntários nas instituições chegou a cair quase 50%. O desequilíbrio na economia é um dos motivos. É que tem gente usando o tempo livre para trabalhar mais e pagar as contas, né? As fotos servem para lembrar de um trabalho voluntário que servia a refeições para famílias carentes. O Fernando coordenava o projeto, que hoje não existe mais. É que a ajuda voluntária saiu de cena quando a instabilidade econômica chegou. Nós trabalhávamos em uma equipe de 12 pessoas aos sábados e nós fazíamos, em média, 150 marmitas. A primeira instante a gente não achou que fosse interferir no nosso trabalho, né? Mas aí você veja bem, faço uma conta rápida de 150 marmitas, um litro de sopa por marmitas são 150 litros, né? Mais legumes, que hoje já não é muito barato, por exemplo, batata, cenoura, né? Ou até mesmo uma carne moída ou um frango. Por outro lado, tem projetos sociais que ainda continuam, mas com a quantidade de voluntários diminuindo cada vez mais. Nesta instituição, que oferece atividades de graça fora do período escolar para 100 crianças de Aracatuba, restou a metade das pessoas que ajudavam aqui no início do ano. Por causa da crise no país, as pessoas estão tendo que trabalhar mais, né? Para conseguir dar conta, né? De fazer as mesmas coisas que faziam antes. Precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que compravam antes. Então, acaba tendo que trabalhar mais, tendo menos tempo vago para ajudar e menos dinheiro para poder, né? Estar ajudando as instituições financeiramente. Com menos gente para atender a mesma quantidade de crianças, o serviço acaba pesando para quem ficou. O Maurício é um deles, mas entende que a instituição precisa dele muito mais que antes. Sobrecarrega para quem fica e quer ajudar? Sobrecarrega, sim. Até para o próprio quadro de funcionário, né? Então, que pesa mais para o lar também. Então, a presença dos voluntários é bastante interessante para isso também. Para evitar que tenhamos que contratar alguém para fazer esse tipo de serviço. Neste asilo, com 46 idosos, a rotina de cuidados com os internos fica por conta dos profissionais contratados pela entidade. Aqui no asilo, um trabalho importante feito por voluntários é a confecção de fraldas geriátricas. Só que o número de pessoas na produção reduziu cerca de 30%. E, consequentemente, as máquinas estão funcionando com menos frequência. É que antes elas eram ligadas toda semana. Agora, a confecção só é feita a cada 15 dias. Mensalmente, a gente consome 2.200 fraldas geriátricas. Então, assim, precisamos estar produzindo para não haver a necessidade de comprar no mercado. Então, se tiver mais gente disponível para fazer esse trabalho, para vocês é muito importante? Com certeza. Tendo voluntários que venham aqui, ajudam a instituição. Tem várias áreas que podem estar ajudando. Desde na cozinha, na roupa, na lavanderia, no bazar. Buscando doações também, que é muito importante. É muito importante.